Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula para realizarmos mais uma das nossas verificações trimestrais. Qual verificação nós iremos realizar hoje, Elane? Nós iremos realizar a verificação de geografia. Muito bem, hoje a videoaula é para juntos realizarmos a verificação de geografia e o conteúdo vocês já sabem, que vocês estão preparadinhos, vocês fizeram as atividades complementares, o conteúdo qual que é, Elane? O conteúdo será sobre a região sudeste. Olha que bacana, nós estudamos ao longo do bimestre, né? Somente sobre a região sudeste. Então, está bem tranquilo, vocês estão bem preparados, nós estamos chegando aí ao finalzinho do terceiro bimestre, um bimestre que foi muito bem feito com vocês, a participação, o envolvimento. Então, nós vamos encerrar esse terceiro bimestre também bem bacana, tá? Então, vamos fazer aquele combinado, né, Elane? Um lugar, o que vocês vão escolher? Um lugar tranquilo. Todo o material em mãos, tá? Um lugar bem gostoso, bem silencioso, bem tranquilo, para evitar distrações, para poder acompanhar o áudio aí, bem detalhadamente, vou explicar e vocês vão poder tirar alguma dúvida caso surja, né? E aí fazer a prova aí, ó, e tirar total nessa prova, ok? Estão preparados? Então, vamos lá, vamos lá! E aí, turminha, agora nós vamos realizar a nossa verificação de geografia. Vamos lá, vamos acompanhar a orientação, tirar qualquer dúvida e realizar a sua prova aí com bastante tranquilidade, tirando dúvidas, colocando todas as respostas de acordo com o que você entendeu e o de acordo com o que eu fui explicando, tá bom? Então, também escolhendo um lugar bacana, um lugar gostoso, confortável, tranquilo, conforme pedimos, orientamos, vamos lá, preencha o cabeçal para a gente começar. Número 1, leia a seguir um breve histórico da região sudeste e depois responda as questões seguintes. Então, vou deixar para vocês fazerem essa leitura individualmente, da forma que vocês melhor considerarem para assimilar o conteúdo aí, para vocês interpretarem o texto, seja silenciosamente ou em voz alta. Pausa o vídeo, faça a leitura, se precisar mais de uma vez, depois despausa o vídeo e vamos continuar junto as atividades. Depois da leitura do texto, nós vamos para algumas perguntas sobre o texto. Começando com a letra A. Como se originou a formação da população sudeste? Aqui eu estou perguntando referente ao texto que a gente acabou de ler, tá bom? Lá tem todas as informações aí das perguntas seguintes. Letra B. Que fatores contribuíram para o cultivo do café em São Paulo? Sabemos que inicialmente ele não foi cultivado em São Paulo e depois passou a ser cultivado em São Paulo com grande sucesso. Então, anotem aí. Letra C. A forte presença dos imigrantes no Brasil se deve a qual fato? O que trouxe vários imigrantes europeus e até mesmo nordestinos aqui para a região sudeste? Principalmente região sudeste, né? Letra D. O sudeste brasileiro é a região mais urbanizada e possui a maior concentração industrial do país. Talvez seja esse motivo de ser mais urbanizada, né? Explique os fatores que proporcionaram esse desenvolvimento industrial nos estados do sudeste. Aí a gente já está se referindo um pouco sobre o surgimento das fábricas, né? A parte industrializada da região sudeste. Nós estávamos falando um pouquinho sobre o cultivo do café, então agricultura. Agora a gente está fazendo uma perguntinha sobre a industrialização aqui na região sudeste. Agora a gente vai para a número dois. Já não está tão envolvida com o texto. Talvez o texto até possa te ajudar, mas não está tão envolvida com o texto, tá bom? Atualmente, a região de maior concentração econômica e populacional é a região sudeste. Podemos indicar de forma correta que essa concentração econômica e populacional tem suas raízes ligadas a qual das atividades do século XVIII e XIX. Então vocês vão ler atentamente a letra A, B, C e D e vão observar qual o melhor, aliás, qual o melhor não, qual a correta em relação aí à economia e à população. Aí tem a ver um pouco também com a presença de imigrantes. Então está bem tranquilo aí, por isso que eu falei, o texto pode ajudar, tá bom? Então será que é o cultivo de soja e criação de gado? Ou a contribuição vem da mineração e cultivo de café? Temos também o algodão e a criação de gado. Ou o cultivo de cana de açúcar, tá? Uma dessas opções você irá marcar o X em cima da letrinha. Número 3, a Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo. Com mais de um milhão de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 7% da vegetação original, como mostram as figuras abaixo. Triste, né? Descreva os fatores responsáveis por essa degradação. Será que foram só as queimadas? Então o que mais levou, né? Então, por favor, questões abertas, vocês podem explicar melhor. Vocês têm condições e argumentos para vocês explicarem melhor as questões abertas, ok? Próxima. Presente em várias unidades federativas brasileiras, a Mata Atlântica não é o bioma típico do estado de... Então ela não aparece em qual lugar aí? Em qual desses estados aí? Número 5. Na região sudeste está presente três grandes metrópoles brasileiras. Quais são elas? Número 6. Sobre o lugar onde você vive, escreva o nome da cidade, o nome do estado em que essa cidade está localizada, a região em que o estado pertence, o clima predominante do seu estado aí já não é da região, tá? Do seu estado. Então pode ter uma variação aí em relação ao seu estado com a região. E a vegetação predominante também do seu estado. E assim nós encerramos mais uma das nossas verificações. Hoje nós realizamos a verificação de geografia juntos. Agora você confere, você passe a limpo aí, tudo que você já fez, dá uma olhada, guarda e nós iremos realizar amanhã outra verificação, tá? Então um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã para realizarmos juntinhos outra verificação. Então vamos lá.